Agora eu vou trazer recado pra você que tá acompanhando a gente aí, porque olha só, gente, tem uma super novidade. Já apareceu aqui, tá vendo o preço aqui, gente? R$ 3,89,9 na gasolina comum pra você abastecer nesta sexta-feira. Só nesta sexta-feira é a inauguração com super desconto. Alto das Torres, gente. É o Alto das Torres. Na saída pra Bom Jesus, fácil, fácil de você localizar, com certeza, uma super opção. Você que procura aí o preço baixo de verdade, procura preço baixo, então tem que aproveitar, gente. Preço baixo, qualidade, com certeza, vale a pena você conferir no Alto das Torres. Vai inaugurar, então, nesta sexta-feira, você tá convidado e com esse preço, camarada, demais. Olha só, R$ 3,89,9. Preço legal pra você conferir. Preço bacana demais pra você conferir no Alto das Torres. Na 27 de fevereiro é qualidade e preço baixo perto de você. Então, só nesta sexta-feira é a inauguração com super desconto. Tem que aproveitar. Saída, então, aí pro município de Bom Jesus, aqui em Xancherena, 27 de fevereiro, você vai conferir essa grande promoção no Alto das Torres, tá? Todo mundo convidado pra passar e aproveitar esse super desconto, tá certo? Show de bola!